Olá, sempre que formos para a zona de trabalho, devaremos a motosserra com a lâmina para trás e uma capa posta para que, em caso de queda, nunca possamos cair em cima da corrente afiada, provocando algum ferimento. A manobra de arranque de uma motosserra pode fazer-se a frio ou a quente. No entanto, independentemente do caso em que nos encontremos, o primeiro passo será sempre o de ativar o travão da corrente. Para o arranque a frio, depois de ativar o travão da corrente, seguiremos os seguintes passos. Em alguns modelos, vamos começar por pressionar o comando de descompressor. Depois, passamos a acionar o estrangulador. Podemos encontrar, no mercado, motosserras com dois botões diferentes para os dispositivos de ligar, desligar e estrangulador de ar. Em todo o caso, agir-se-á do mesmo modo. Se a nossa motosserra estiver encapada com uma bomba de combustível ou de purga de ar, teremos que apremir a brulha umas quantas vezes até que o combustível esteja visível. Chegados a este ponto, podemos escolher a postura de arranque que mais nos convenha. Ou colocando a motosserra no chão ou entre as pernas. Para arrancar a motosserra, a partir do chão, introduzimos o pé direito no punho traseiro e seguramos firmemente o punho direito com a mão esquerda. Para arrancar com a motosserra entre as pernas, colocámos-la entre a coxa esquerda e a curva do jeiro direito, segurando com firmeza o punho dianteiro com a mão esquerda. Uma vez posicionados numa posição ideal, puxamos o cortão de arranque com a mão direita. Repetimos até que o motor faça uma explosão. Depois da explosão, empurramos o estrangulador e voltamos a puxar com o cordão até que a motosserra arranque de forma definitiva. Desta forma, só nos resta acelerar para permitir que o motor funcione a ralentir e, por último, libertar o travão da corrente. Para efetuar o arranque com o motor quente, o espaço a seguir são os mesmos, ouviando os referentes à manipulação do estrangulador, que não serão necessários. No entanto, se apesar de tudo for complicado efetuar o arranque, podemos utilizar a função de semi-aceleração, puxando o estrangulador ao máximo e voltando a empurrar pontualmente. Legenda Adriana Zanotto